Música Meu irmão, minha irmã, aqui estou outra vez para a nossa pausa para reflexão. O tema que me move a alguma reflexão, poucos minutos, cinco minutinhos, desta vez é aquela proposta de emenda à Constituição 241-55, se eu não me engano. Ela versa sobre as novas regras para a aposentadoria, é verdade, há questões previdenciárias a ser analisadas e implementadas, mas mais do que tudo ela versa sobre a contenção, limite de certos gastos, chamam gastos governamentais ou do Estado, melhor ainda, para certos, para áreas primárias da vida econômica de uma nação. Áreas primárias são saúde, educação, amparo, formas mais diversas de amparo ao povo. Ela versa sobre aquelas questões, assim chamadas, de gastos primários do governo ou do Estado e ou do Estado. E estes gastos primários, assim chamados gastos, referem-se, primários, de saída e atenção imediata, saúde, educação, áreas sociais as mais diversas, emprego, segurança. E querem limitar justamente aí. Curioso que não há nenhuma frase neste projeto para limitar os gastos com o pagamento daqueles juros extorsivos da dívida. Aliás, o povo brasileiro não sabe quem são os credores que cobram milhões de juros, embora esteja a pagar todos os dias estes milhões de juros. É evidente que saldos ou dívidas é preciso que se paguem. Mas há exemplos. Um dos mais ilustrativos é o do Equador. Fez uma auditoria da dívida. Esta diminuiu sensivelmente. Agora o governo paga e há mais recursos para o seu povo e para a sua gente. O que tem um bispo a fazer análises desta natureza? Não me apresento aqui como conhecedor de todos os meandros técnicos da problemática. Mas é muito grande o risco de graves injustiças se se implementar o que está em proposição. E as injustiças vão incidir sobre os mais fracos e os mais carentes e os mais pobres. A população continua a crescer. Os recursos ficam no mesmo nível por 20 anos. É verdade que o governo diz que essa parte não. A parte do povo da saúde e educação não será atingida. Aliás, começa chamando de gastos, não de investimento na área social. E aí, começa por aí. De qualquer maneira, é preciso sim que nos mobilizemos e façamos os nossos governantes compreenderem que sem discernir claramente a quem pagamos tantos juros e qual é a veracidade e a origem e também a destinação desses recursos obtidos por empréstimo. Para onde foram? Sem isso, seria como se nos deixássemos extorquir. Então, para que não faltem, não escasseiem recursos aos que mais precisam, é preciso que sejamos explícitos com os nossos representantes no parlamento. Sem isso, seríamos novamente torpedeados pelo poder econômico. Não sou esquerdista, não sou político, mas não há como ser honesto sem olhar com críticas ao que estão propondo a nossa gente ou querendo impor à nossa gente. Legenda Adriana Zanotto